Bom, bom dia, meu nome é Aurélio Souza, eu sou diretor da Usina Azul, uma empresa de engenharia e consultoria na área de energia sustentável e serviços ambientais e pesquisador no laboratório de sistemas fotovoltaicos da Universidade de São Paulo. O que eu vou falar aqui é sobre a eficiência energética e a geração de energia renovável, especificamente energia solar fotovoltaica, mas a importância de se trabalhar o lado da redução do consumo, a eficientização da carga, redução dessa carga antes de fazer a geração de energia. Então faz muito mais sentido você trabalhar a eficiência, reduzir a carga e depois gerar energia. Dessa forma você viabiliza o projeto para o cliente, você faz um sistema com porte mais adequado, então você tem um lado financeiro que ganha, você tem um lado energético que também ganha, porque se reduz essa demanda e é um ganha-ganha. E faz muito mais sentido você trabalhar o lado da redução antes do lado da geração. Uma das características do sistema fotovoltaicos é a modularidade do sistema. Então se você aumenta ou amplia a sua carga, você pode também aumentar ou ampliar o seu sistema de geração de energia. Importante sempre é que ao ampliar essa carga e na compra de novos equipamentos, é optar por equipamentos mais eficientes, certificados pelo Inmetro, com selo A, selo Procel. Então, dessa forma você garante que você está ampliando essa necessidade de energia, utilizando equipamentos mais eficientes possíveis. E em paralelo, você também faz ampliação da sua geração de energia, buscando a melhor tecnologia, os melhores modos, mais eficiência possível, para trabalhar com o melhor dos dois mundos, tanto do lado do consumo, quanto do lado da geração.